Bom, e agora vamos falar sobre a pauta do Congresso. Hoje, os senadores votam a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele vai ser ouvido na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é apenas um dos assuntos em destaque, porque o repórter Grauco de Queiroz, que acompanha tudo por lá, vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia para você, Grau. Olá, Mara. Bom dia a você, bom dia a todos. A sabatina de Aras, indicada pelo presidente Jair Bolsonaro, está marcada para daqui a pouco, às 10 horas. O relator é o senador Eduardo Braga, que na quarta-feira passada leu seu parecer favorável a essa indicação. Ele disse que Aras cumpre todos os requisitos técnicos para estar à frente da PGR e do Ministério Público Federal. Caso seja aprovar essa indicação, o próximo passo será a votação, a apreciação em plenário do Senado. Agora, outro destaque no Congresso é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Ela estava na pauta da sessão conjunta de ontem, mas deputados e senadores preferiram voltar as atenções para a análise dos vetos presidenciais ao projeto de lei de abuso de autoridade. Foram rejeitados 18 vetos e outros 15 foram mantidos pelo Congresso. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem 48 horas para promulgar a lei, incluindo os itens que haviam sido rejeitados pelo próprio Poder Executivo. Caso isso não aconteça, caberá ao presidente do Senado essa tarefa, Davi Alcolumbre. É com você, Mara. Obrigada pelas suas informações, Glauco.